Alô galera do site Carnavalesco, aqui é Flávio Campelo e aguardem o Império de Casa Verde na Avenida, dia 21 de fevereiro, com grandes surpresas durante o desfile, mas um carinho especial ao nosso Abre Alas, que é um Abre Alas que vem monocromático, um Abre Alas que vem representando o Mar Mediterrâneo, que será um Mar Mediterrâneo inesquecível. Podem aguardar!